Mentira, só um aí! A sorte é pra quem deu, tá? Passa pra cá pra dar a ver. Passa pra cá, passa pra cá. Vamos ver quem foi que levou mais 500 reais. Beleza? Vamos lá. Essa aqui é da rua do... Do Poço. Isso, rua do Poço. É o seu carro mesmo, né? Carro mesmo, né? O Poço vai pra Poço, né? Colocou lá no Poço. Elenice Castro Oliveira. Elenice Castro Oliveira. Número... 1784. 1784 é o número. Só é bom, gente, que se não estiver aqui, tá passando aí na live. E as pessoas vão receber, procurar aqui a Josiane. Tá? Mas tem que trazer o canhoto pra confirmar, viu? E bem explicado, a pessoa que ganhou, tem que trazer o canhoto. Elenice Castro Oliveira, ganhou 500 reais. Olha o pessoal do Leilão, vamos trazer mais um aí. Galera do Leilão, trazer mais uma. Mais um aí pra gente não perder tempo. Pessoal do Leilão, vamos trazer mais um aí pra não perder tempo. E já vai no piscina, DJ. E já vai no piscina, DJ. Um das mais tocas do país. Sim, amigo, e vamos! O que é que nós dançarmos? A gente chama da pessoa, né? A gente chama da mulher pra não perder tempo. Atenção que eu vou para a sua cama Para você me ligar Que eu não tô rindo de conta só para você me ligar Que eu não tô rindo de conta só para você me ligar Primeiro lance, cinquenta reais